E hoje, depois de um ano, eu voltei para a sala de aula. Depois de um ano na sala virtual, em breves encontros de longe, eu me encontrei com os pequenos. Eu não sei se eu consigo descrever as tantas sensações do dia de hoje. As mãos pequenas que se estendiam para me acompanhar até a sala, os braços que se abriam para vir até o meu colo, a troca de olhar ao tocar um objeto. Ou o sorriso encantado por estar na escola. Ou até mesmo o choro que se acalmou em meio a uma brincadeira. Hoje foi um dia especial. Dia de mais uma vez sentir a grandeza desses gestos. Dia de me lembrar o quanto é incrível viver a minha escolha de ser professora. Eu sou grata por esse dia. Bora brincar 2021 inteiro. Dia de me lembrar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto